PMDB de Santa Catarina Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados Venho à tribuna desta casa para prestar uma homenagem à Igreja Assembleia de Deus do Brasil que comemora neste ano o seu centenário São 100 anos da Igreja Assembleia de Deus no Brasil que foi trazida para o Brasil, fundada em Belém do Pará há 100 anos e acabou se espraiando e ocupando espaço em todos os lugares deste país Portanto, as nossas homenagens a esta tão importante Igreja que presta um grande trabalho de formação de cidadania de preparação e de conversão de pessoas para o caminho do bem para a construção de um mundo melhor no tratamento de drogados e na prevenção de drogas Queria prestar homenagem àqueles amigos meus ligados à Assembleia de Deus, especialmente aqui presente o presbítero da Assembleia de Deus, Eliseu de Souza e os meus amigos Já passou esse pirâmide Muito obrigado, deputado Um minuto, tá? Nós vamos divulgar o discurso de Vossa Excelência Música Música